Música Sério, mano? Por que eu descarro na mão dele? Aonde que está o drop agora, sabichão? Puts 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 Eita o bicho é muito rápido bicho Eita o bicho é muito rápido e quando eu vi o grosso eu falei caralho que isso mano caralho viado Caralho Mano sério te juro que eu me assustei mano eu falei cara que que tem de grosso eu li por um arrombado eu já tava com a grosso eu falei corulho Oh quase que eu e o link vai pra Jesus também sai link eu tô com a capa 3 link é muito engraçadão mano eu desviei de fininho velho Tô com 8 kit vou dropar 30 aqui Você vai ter 30 velho Como é que eu tô configurando o bug aqui ó Bota mais de vocês aí fazendo um favor na humildadezinha Vou botar um mute Foda-se quero saber Tem ninguém assistindo? Ah não mas eu Quero 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 Mano, sai fora, velho. Figurando alguém aqui. Cara, tipo, tu fala direito com os teus amigos, beleza, cara? Você não é meu amigo, eu não te considero amigo, sai aqui. Lincatox, rapaziada. Que? Sai daqui, Lincatox! Lincatox! Sai daqui! Parai, faz tempo que eu não chamo de Lincatox sem quem, velho. Porque eu saí do grupo e nunca mais chamei. Por que tu saí do grupo? Ah, velho, maior flotação chata da porra, velho. Aguentando mais não, velho. Xambala cria um grupo diferente lá e que é só pro... Pra quem é dona de time lá em alguns... Eu sei, né, cara? Tipo, eu tô nele, né, cara? Ah, tá. É porque como você é... É... É subreserva do teu time, achei que você não tava. Uhum, subreserva. Uhum. Ô, na moral, mano. Cês viraram com a lua na primeira screen ali. Então, safe, mano. Vai se foder, cara. Ô, a gente fez três rotação ali, velho. Só pra pegar uma casinha safe, a gente não achou, velho. E a safe só fechando no lado da puta que pariu, mano. Caraca, que porra nenhuma, velho. Cês cagaram que a safe fecharam ali em vocês, velho. Vai falar que cê ia pro preço. Mano, a safe não fechou em nós. A gente cara fechou nas casas, matou a raid e pegou a safe. Puts. A raid tava lá, né? Eu não sei o que o suspect tava fazendo lá na puta que pariu, velho. É, ele meteu o pé. Tava de ult, né? Tava de kill também. Aí ele, né, matou a... Ele meteu o pé de lá, sem choque. Eu não entendi. Aí depois nós trombou com ele, Fonseca... Fui moscando pro Nicolas derrubar ele. A gente zoou ele pra caralho, velho. Ficou parado. Que bom prazer, velho. Como é o meu Fonseca? Como que cê ficou parado com os caralho, Fonseca? Aí ele foi no vento e que cê ficou parado, velho. O Mega foi caixar nas casas e deu um pneu de frente. Não, não caixou não, velho. Foi de propósito que ele se matou. Cara, a gente tinha duas opções. Não tinha como, mano. Mano, a gente não tinha opção, velho. Porque tinha um squad em cima lá no morro. E tinha um squad no morro que a gente tava, tá ligado? Tinha vocês ali no meio. Eu falei, mano, vamos arriscar bater nas casas da cara e foda-se, velho. Não tinha como, velho. Falei, ah, vamos arriscar tudo já, velho. Já tamo fudido mesmo. Pô, a gente fez três rotação, velho. As três rotação, a safe saiu da gente, velho. Falei, vai tomar no cu essa puta de brincadeira com a minha cara, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Falei. 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 É muito triste, cara. Toda a rotação que a gente faz. Mano, acho que a única skin que a gente ganhou, nesse recente, assim, foi que a safe fechou da gente, velho. Porque se ela não fecha, a gente não ganha, mano. Não dá. A rotação da gente é tudo estrupo, tá ligado? Gangbang, vários times de vários lados, não tem como. Aqueles screens de ontem ali, mano. Meu Deus. Xbox quase chegou a explodir, mano. Tanto leio que tava. Dá pra dar um tiro, mano. Ô, como que tu matou o King de hoje? Hoje? Ah, ele tava lá embaixo, ele me alfou, eu virei e batei. Ele tava parado ali atrás do bagulho, me deu um assusto arrombado. Mano, na hora que o Gabriel tava, mano, joga HE, joga HE. Na hora que eu ia jogar HE, vocês fecharam a porta, velho. Eu falei de fudendo, mano. Eu falei de fudendo. Filho da puta, adivinhou o time sem querer, velho. Nossa, dois drops, mano. Aqui, outro lado. Eu acho que esse aqui... Esse aqui já deve estar... Vai, deixa o colete do capa aí, Matheus. Aham, tá. Eu vou ter que te matar, mano. Capa vermelho, filha. Sério, mano? Deixa eu te matar. Não tenho nada, velho. Pega aí, capa 2 e não vou usar a fominha do caralho. Tem colete 2, eu acho. Não tem nada, tem colete aqui. Ele tá pior que nós. Carro esquerda. Carro esquerda aqui. Vai passar aqui? Vai. Tá vindo pra mim aqui. Eu tava trolando, velho. Ah, lá vem o Linka Tóxico, mano. Vai lá lutear, Linka. Sai daqui, velho. Sai, Linka. Sai, Linka. Na moral, velho. Pegar o capa vou ficar puto, velho. Se pegar alguém vinha lá... É... Mano, tá miado, viado. Não é... Desumildade. Ó, desumildade. Ó lá, vai morrer. Toma. Toma. Ah, Linka, qual foi, velho? Ó, deixa eu cair isso, velho. Nossa, tem que ficar aqui, aqui na direita, um copo. Que caras... Caralho, enfermeiro então, Linka. Boa, então. Beleza. Tamo no gás. Morreu pra caralho. Nuncai na minha, é meu colete que eu já não tenho. Guys, dá uma cover aqui. Cadê esse cara, Linka? Nossa, ele esse gás, mano. Corre, 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 corre Tô sem perigo, mano Nossa, é mesmo? Bora, tem cara atrás de mim, velho Eu não vou parar pra trocar porque o safe tá lá na puta que pariu Vou simbora Tá de medo é isso? Nossa, alguém com o Pogesk perto Tá de medo Deixou meu K3 com quase de vida Vem aqui, velho Ele vai matar o Link Ah, você não vai matar o Link, velho Quem mata o Link sou eu, não você É, pode me matar também Bota uma aqui, bota uma aqui, bota uma aqui Segura aí Mais um, velho Mais um, velho Gás bateu do eu Prudu, vou correr, vou correr, vou correr Prudu, vira as costas, vira as costas Não vai bater, bateu, bateu, já era Bateu, já era, bateu, já era Bateu, já era, esse lugar não dá Pode pegar, Prudu Vamos Tá cover pra ele matar Já é meu É isso Eu tenho um kit só, cuzão, tem aí pra me dropar? Tem, tem Tem, tem simbora Ele aí O cara, o cara é feio Tem como me salvar nesse dia não Dropei Berico também Dropei dele aqui Tem berico Peguei O cara pegou bug mano Morreu Nos cara Nos cara tá no gás ainda fazendo o que mano Se matou Se matou Se matou Tô sem capa velho, sem capa e sem estendida O play é você viu, tava tipo, você contra todo mundo, que não tem nada Tô sem capa velho Tô sem capa velho Colete tá meia Tomei um tiro só no capa velho Tomei um tiro só no capa velho 4 de vida Tomei no cu Tomei no cu Aqui na frente velho Lá embaixo Será que vira? Lá embaixo Tem um squad assistindo vocês aí mano Lá do Fred, o Fred famoso Lá do Fred famoso Lá do Fred Aqui embaixo Da minha frente já vi Você tem um 20, 120 Tem esquerda aqui Puxando Nossa E aí E aí Ava a bala Ah, a vida dele, mano, é isso Tô LIT Não tinha estendido, velho Nossa Pegar uma água aqui de volta Ele tomou um banho Cuidado, você tá fedendo Vai lá, vai lá Tá muito tóxico Eu vou dar um tirinho no capo Eu vou fazer um graça aqui, retardado O bicho fica Eu dei um tirinho no sal O bicho me deu um spray, mano Ela deu uma puta, mano, desumilde Eu não namoro, atalho Então eu não sou corno Criar outro lobby, velho Coloca o 3-man aí, velho Tá bom, velho Você não vai tomar banho Para de falar, mano E aí, Mega Vamos de novo Tchau 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 Voltei. Fiquei o mapa maravilhoso de novo. Delícia de mapa. Ah mano, primeiro fiquita vei, na moral. Vem ao favor. Bora esperar começar a contagem. Tem pra ficar de novo. Bora. Esse mapa é muito ruim. Na moral. Olha a contagem. Pelo amor de Deus. Quero ouvir essa contagem. Fala alguma coisa pra mim reconhecer sua voz. Quero brincar. Toma banho. Ficou puto que eu dei... Um tiro no capa dele. Falei, deixa o capa. Ele não, aí eu fiz, deu um tiro. Ficou de meados do que o meu. Eu morro perdi. Eu fiquei morrendo. Ficou quieto. Caralho, ele morreu. A caveirinha, bicho, tá morto. Falar nada. Ficou puto. E aí Mega, vamos de Goku. Vem, velho. Mega, 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 Mega. Ficou. 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 A****. Ficar de novo que coloquei entalador. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Caralho Eu fui burro Pô mano, ela vai me deixar da porta Viado Deixar a porta aberta também Mereci morrer mano, vai tomar no cu Ai mano Não acredito que a gente fez Albruninho e O cara ali Mano, o cara brotou do lado velho Bem agachadinho ainda mano Caralho Eu falei, qual é filho? Tá me batendo por aqui mano Não mano Eu achei que o filho Tá me atirando Eu falei, mano, nem foder que o filho Tá me atirando, do lado era um randuzinho A moral Caralho Dei capa no gato Só que me deu capa também Caralho velho Eu fui subir correndo, falei, qual é? Pode que eu nem ouvi os caras mano Foda Toda hora O cara não viu nada velho Brota do além um filho da puta velho Ah fi Ele foi foda E depois eu vi o Gui chegando Cê é louco velho Vai ter outro bicho Cadê? Ué, tem bastante gente que tem lá cara Ok Ai mano, que azar velho Na moral Ai mano, que azar velho na moral Ai ai velho Ai ai velho O mix tá todo bugado velho Não abre meu celular Não abre meu celular Não abre meu celular Não abre meu celular Ai mano Ai mano Cué guys Agora eu quero matar um monte velho Vamos lá mano Matar todo mundo que for possível Quero matar o máximo que for possível velho Tô tentando Tô tentando Vai vamos focar no jogo Focar no jogo Ah meu deus mano Vai quantos caras tem aqui? Deixa eu ver Ah mano, vamo pradiozinho guys Pradiozinho, pradiozinho Bora Pradiozinho Pradiozinho Não quero ficar vivo pra matar velho Na moral Tô gostando de matar carinha velho Olha o que? Ó um prédio aqui Prédio da rua tem? Mini 14 velho viu não? Peguei 16 aqui Ih ó lá morreu Foi mal mano E aí Crew não ajuda Tem capa lá Quebrou um build Quebrou um build Caralho, quebrou um cai velho E aí meu parça Ai de logo Quanto chip tem que tomar filhão Ah, se deve ser, mano, ele tomou um capa e tem que tomar três tiros, cara da turma, então. Vamos ver aonde aqui. Tinha a praia do meio aqui, só a chanquinha. Tô em choque de morrer, velho. Tô rapidinho, precisa tudo lá pra fazer ele. Olha esse DLN, tá podre, velho. Não sei por que os caras estão competindo tanto, é só o DLG aí, velho. O cara se matou ali no HE. Nem cai da kill, brabo. Só o VEC cantando. É, eu nunca consigo achar lá o VEC, tem 12. Não sei por que que eu insisto cair ali, velho. Entra! Ai, deu o link a toa. Vai ter que saudade de ele. Ai, deu o link a toa, que vai ter que saudade dele. aqui comigo na garagem avançando avançando se dá pra subir em cima do prédio? tá foi, foi tem mais não? deve ter vai ter mais, acho que tem mais piada só tem o mini 14 tá vindo, tá vindo, tá vindo lá de trás tô vendo daqui pode cheirar 3kg de cocarina que eu tô vendo daqui tá dando uma mirazinha só, vindo ah, delega, não peguei lá tem mais pra esquerda já, vindo aham errei tudo nossa, tomei no cu gostoso tem 3 lá, na esquerda tô de mini, tô tô de mini sem mira já DSS, ah, tá os 3 lá tá mano tá full cheirando ali tá full cheirando pra caralho tem um garagem né aham, tem 2 garagem aham, tem 2 garagem aham, bravão fodeu 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 ai já mexer é, me da dropshot parceiro fodeu 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 fi fodeu Obrigado. Calma aí. Deixa eu só mexer no bug aqui. Rapidão. Tem mais alguém aqui? Não, né? Não tem. Não. Bem pouco. Bem pouco. Obrigado. Vamos lá. Aqui está um moisinho. Aqui está um dia. Não está Basada. Olha. E aí. E aí. E aí. Você está aqui? o quão o que está aqui? o que está aqui? sim sim aqui não é isso sim E aí Sem bala Lica toque o motor Iaí Kuzu Mais calminha Ficou bravo comigo que eu te deu um tiro no capa não né Por favor Ficou assim Se morrer ficou calado Geralmente quando você morre se dá um quilo de choro ai Não brinca mais Não brinca mais Não brinca mais Ah Chorando ai Ué chorando pra quem cara a gente ta vivo Iiii ta na Disney Iiii cara ai Olha esse trem que eu vou ganhar munição aqui Aí alguém quer Eu peguei a munição Ah não Vou dropar 3 Quase Ah vou dropar uns bugs no que 762 762 Vai fechar a post Sim Tá acerto Vou pegar um drop agora né Que o Link atua que não ta aqui O Link eu vou mais pegar o seu drop não viu Nem vou mais se atirar beleza Pelo menos A gente foi brincar ali A gente foi brincar ali no botcamp Bruninho telano Bruninho telano cheirando 3kg de parede Ai a gente foi retirar no corpo dele e apareceu um randuzinho e matou o fio Hummm Viu nada Não deu nem pra ouvir o cara chegando Tipo surgiu do além Ele tava varando Só pode velho Eu não ouvi nada mano Só porque é nada Mas o cara chegou a sua agachadinha Mas o cara chegou a sua agachadinha Descarregou a 1p ainda Descarregou velho Caralho Ele tava duro ele foi Só pode Bora Mega Usado hidropolar pro xinx Xinx não ali pro Gat Não foi mal Descarregou Tô mal aqui velho Ah velho pede aqui Eu tô com uma pede de tiro de um carro Ô cuzão Eu tô aqui mexendo no celular velho Vem aqui caralho Ah pau no seu c** Eu sou privilegiado Eu sou especial Eu sou especial Vão ganhar Bate os toques Qual é a pessoa a gente vai dirigir melhor não Basta a esquerda viado Basta a esquerda Basta a esquerda Basta a esquerda Basta a esquerda Que me ainda vai chegar Basta a esquerda Tô de um bisou Pra lembrar Tem cara na... Ah, mano, tem cara na prazer na nossa trap, mano Mais pra frente, Mega A Dura tá lá, Viana Bem, bem, bem A Dura tá lá, Viana Mano, tem cara que eles não apareçam ali, velho Por que eu tô rushando? Também não sei Ela tá no caminhão Ah, não, 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 por favor Ele deitou Alguém, o carro parou, carro parou Ah, não, levou no posto Tá safe, tá safe Caralho Ah, me matei, velho Me matei hard Fica lá no... Fala Fala Aí dentro, tá se ir lá, não, tá se ir lá Fala 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 Tchau Fala 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 dois caras, bate o pé daí, hein, guys. É aqui no 302. Leva, mora. De novo. Ai, tô sem kit, velho. Tem um smoke, um AP-5. Nossa, outro cara, velho. Direito, tá flanqueando. Acho que vai o squad mesmo, pode. Essa aí, assim. Olha, o cara tá do lado ali, velho. Tem nem o que fazer, velho. Tem que ter que pegar. Pegar mais smoke nele e salva. É segunda que era, mega. Não, não, não. Faz uma smokezinha. Mano, realiza geral, velho. Traga o jogo dos caras também. Nice. Nice. Cara, por favor. Eu não vou pegar. Vai. Não vou pegar. Aqui está bem. Não vou pegar. Você vai pegar e ir. Você vai ver. Eu não vai pegar. Segar, você vai pegar. E vai pegar. Nem vai pegar. Não vou pegar. Você vai pegar. Vem기, ela passa a Sandy. Você, vai pegar. É isso que o que tem aqui. Cadê o Link Atox que vai salvar nós? Vou até trocar a sainha na minha personagem aqui, velho. É a rua, deixa eu trocar o casaco aqui. Aqui. O lado. Vou tirar um pano. Tô falando mutado meia hora aqui, mano. Graças a Deus, mano. Caraca. Omega, quando tu pegou aquela roupinha no casaco preto, tu abriu a caixa? Ou... Tem que abrir a caixa? Eu acho que a caixinha tem que ficar mandando o bagulho novo pro suporte, Link. Porque a promoção acabou, velho. Não, não tem mais, tá ligado? Então... Tá acontecendo esse bugzinho. Mano, quando o Mega me mandou o código, velho, eu fiquei mó empolgadão. Toda partida que eu tava jogando... Eu ia ver... Eu ia ver na loja ali, tá ligado? Eu falava... Mega, eu acho que bugou, velho. Fiquei mó triste, velho. Tive que entrar em contato com os caras, achei que eu não ia conseguir pegar, não. Tô entrando no suporte online aquele do chat? Sim, sim, aquele que eu te falei, velho. Entrei lá, coloquei a plataforma que eu jogo, mandei o print. Mandei o printzinho pra eles. Tem como mandar foto lá? Eu não consigo, velho. Tem, velho, tem a foto. Você vai lá no histórico da Microsoft, aí vê lá que você ativou o código, tá ligado? E aí você tira um print do código digital e aí tá lá a opção de mandar foto. Você coloca a plataforma, a sua gametag, e manda o print e embaixo você coloca a descrição. A descrição, no caso, eu coloquei. Ativei um código do My Skin no Xbox One e não recebi a roupa. Aí eles entraram em contato comigo e me mandaram. Eles me mandaram só a roupa, não me mandaram código nenhum, nem nada. Só colocaram a roupa na minha conta. Eu acho que tá com esse bug porque a promoção acabou, faz mó cota, velho. Antes você comprava três meses de Live Gold e você ganhava essa roupinha. Era isso? É, eu acho que é isso porque quando eu ativei a da skin do controle, tá ligado? Não deu esse problema, velho. Eu recebi na hora. Deve ser por isso, então. Tinha pra mim 10 horas em ponto. Uma mensagem pra eles. Só que demorou quantos dias pra cair na conta? Demorou, cara. Eu acho que eu mandei mensagem pro suporte era tipo num sábado. Eu recebi na terça. Que era final de semana. Ah, vou falar no suporte online. Não precisa falar no suporte online. Não precisa falar no suporte online. Você manda assim, tá ligado? Manda um e-mail lá e espera fazer. Mas acho que o suporte não é brasileiro, tá ligado? Eu acho que não é não, mas... Dá pra vocês entender, se vocês mangem... Então... Tá, o cara vai me varar aqui. Vem no soco, vem no soco, vem no soco, vem no soco, bernou. Vem no soco, bernou. Vem no soco, vem no soco, vem no soco, vem no soco, bernou. Calma aí, não mata não. Ah, o cara me mata, ela caiu. Ah, me deixaram no ringue, mano. Que mano de arrombado, velho. Me deixaram no ringue. Ah, mano. Ah, achei que era vocês. Quem marcou o ringue, mano? Quem marcou o ringue? Alguém marcou o ringue, velho. Ninguém marcou a marcação, mano. Ah, mano. Ah, mano. Fudei, mano. Ah, mano. Onde que tá? De pecado, mano. Como é que tá? Pai! justificando essa agregação. Uma maior grande. Pegar os caras do ringue aqui? Bora cara, tipo, vamos lutar Cara, beleza Tirando a cabeção Tirando mais um Filha da puta Onde tá? Ali no Aqui na recepção Na esquerda Não vai me matar nem Matou? O cara tomou um vault ali Ele tem a roupinha, ele roubou a minha roupinha Ai, roubou né Tinha um cara, aqueles caras na base tinham roupinha Acho que aqueles caras lá Da Vectors Terceiro guri que eu vejo que são roupinhas Assim ó O prédio vermelho Caralho, essa roupinha vai ficar louca, filha Vamos, Lexus Vou ficar no lobby aqui por enquanto Eu tô com preguiça de vocês jogarem E aí, meu? Tá triste a situação, velho Tomando um cu, velho Mano, eu jurava que vocês iam ringue, velho Fui ringue seco, zó Secos Isso que eu vi, tem que ter ringue sozinho Fala Baixou o churote, só põe Te juro, velho Fui seco, falei mano, o leque vai cair aqui Nem comprei pra vocês Foi o que foi o borro ali Terceiro andar Vou capturar Meio merda Puta merda, mano Eu fui Esse moe sem ar, pois é Eu fui no soco no cara e falei mano O cara não vai precisar ganhar E aí O cara me ruxou, velho Meio desculpa Falei que tava Tá fazendo o corno, mano Tatearam? 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 Quero mais 10 que você Tá telando aí, Crutch Já morreu Capturou ele Caraca, é o telão no meio É Aham, capturei Não, eu não Falei, como é que capturou? Ele matou na granada Matou na granada, velho Caralho Eu entendi nada É Eles Não quis ficar matado Ele Entrei todos os lados Devagarzinho Foi de base Gritava duro aqui Dei dash já Eu não vou assistir Só o link Ah, não Parei Perderam a win Papo que tu é É, eu morri, né Porque Fazer o que, né O link é boa Da culpa em mim Já tá me farpando Aí Mas de boa Não quero aqui Vou machucar um dos caras Tipo Que nem a retornada O que tu acha? Pega aí, Kim Chapéu de laço Esse chapéu é horrível Chapéu feio Da porra, mano Olha isso Todo torto Vou botar Toquinha Meu mixer tá bugado Meu Deus, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aqui no Murinho, aqui em cima aqui, 325 Ah, ele também lá na esquerda Nem vi da onde, vangou Boa Ah, nem vi esse cara Tô safe, tá lá no Murinho lá Tô safe, aqui de boa 150 Vai pegar a esquerda ali Será que tem visão de você? Tem, não, esquece, esquece Ah, não, ele lá, deixa eu dar um raid Tá louco pra me finalizar É de base Agora tô safe Full safe Não Eu tinha cagado Ai, fudendo A outra ali, ó, tá fuduro E aí, mano, escuta o que eu vou dizer Quem fechar com o bombapete sempre vai fortalecer É de base É de base É de base É de base A última tá só fazendo live X vídeo X vídeo, pesquisa lá Eu tô esperando o Mixer Vai lá me xingar, eu vou te dar barra Meio deus, só porque tu é assim com as pessoas, eu não sou assim Vai lá me xingar, eu vou dar barra Tô testando só os bagulhoes Não, viado não, sou bem homem Dá go aí, caralho Sério que vocês estão no lobby? Sim, cara Vou com essa roupa ridícula aqui então Daqui a pouco o lobby acaba aí Para de falar coisa ruim, mano, um pouco Desculpa, vou parar de falar linka tóxica Desculpa O que você quer para mudar teu nome para linka tóxica, você tem coragem? Não, obvio que não, né Ah, por que? Vai ficar tão bonitinho Não tem o Mateu Tóxica Mateu Tóxica Vou o Mateu Tóxica, coloca Agora coloca Que legal os cara fez, o Omer Deus Sério, nossa Fica bom, combina com o time Acho que os cara fez fake minha, do David E de um outro doente, que eu esqueci o seu nome Fez o Dudu, o Mamaboy lá também Ficou da hora Já trovei aquele, né Pra tirar o Mateu de vez Ainda bem que você está bugado, mano Não consigo ver, eu mesmo jogando, velho Por que eu não consigo ver, mano? O que que está acontecendo, o Mega? Olha a treta Que, mano, como assim, mano? Ah, isso daí que é fazer dinheiro Fazer dinheiro, mano, que esperto, caralho Mano, o que que eu vou fazer com as caixas, mano? Ah, sei lá, acho que tem cara que finge coleção, tá ligado? Vai ficar tirando foto e ir lá no Facebook, tá ligado? Tira a caixa, mostra tudo isso de controle, tá ligado? Tem maluco que faz isso, caralho Caralho, eu quero ter que ser um bosta na vida mesmo Merda, um inútil, um corno, uma ego Um b-20z, tá ligado? Vamos fazer o que? Olha, filho, não para de bater Deixa eu usar esse casaco aqui Vai, maluco, vai pegar atrás de você Pega o lindão, tem um poço Vem, 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 vem Vem com o drop, vem com o drop Ele quer a máscara sua Ele quer teu casaco Pega, 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 pega Fodeu, táxi, fodeu Eu não gosto de casaco com a touca, velho Vou seu build, vou seu build Vai, pega aí, vai chorar Antigamente era top, né, que no PC era mó raro Agora que veio pra mim Não, no PC continua raro já, no Xbox É Ah, ele pegou, mano, ah, pra quem roubar, cara Meu Deus Meu Deus, que doente, mano Tomara que você mora Vou gravar essa roupa dele Se eu te matar, vou te dar tiro, velho Ah, dropou o moleque ainda, velho Dá meu boné, ô, filho da puta Não, velho, eu não quero chapéu de fundo, não Vai tomar no fundo Escondeu o chapéu de trem pra prender Tá arrombado, velho Fica sem calça agora, ô, filho da puta Eu trava ele Ai, caralho Não, 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 não Eu travei, travei, treinado Me copilado Ele vai dar uma puta, mó ladrão de roupa, velho Eu aposto, eu aposto, quanto vocês quiserem Que vai cair uns 100 bonecos nessa base Ah, eu vou pra Starber, né, jogar um pouco cedo Mano, eu acho que... Ah, velho Tô triste, mano, eu não queria morrer, velho Eu queria ganhar uma partida, mano Nem lembro quando eu tinha que eu ganhei Quer ganhar uma partida? Não, não dá menos força, né, pra cair Sem ganhar uma partida, eu prefiro nem ganhar Ganhar uma partida com 3 kills, eu prefiro morrer Eu prefiro morrer do que perder a vida Uts Ainda bem E assim pior, né Vamos lá Nossa, muito cara na base, mano De 20 bonecos Base em Puxink, do lado, começou a brotar um monte de cara, tá ligado Cara que não vinha, tá ligado Antigamente, tipo, era 2, 3 squad Agora tá vindo 4, 5, 6, velho Olha o tanto de paraquedas, vai tomando o cu, mano Enderização daquele jeito Se tiver arma eu não tô vendo, se tiver arma eu não tô vendo O cara pegou arma, eu corri, corri, corri pra caralho, corri pra caralho Não mata não, bro, mata não, me segue não, me segue não, filho da puta Tá na garagem Tá, tá aí, tá aí, tá aí no... Na esquadinha Eu meti o pega aí Ah, tem dois caras aqui, mano Tem a mão que jogou esse sujeito Nada mega, tem nada mega Tem, nada mega Sem cobre Colete dois aqui, mano É no carro Tem a AR aí pra mim, ó Tem uma 12 só Tá telando até a aula Tem mais alguma? Só fudida, velho Olha a lenta Tem arma aí, linka pra mim Tem Ixi, dois aqui Tem mais bala aí? Hum Mira da Barry não dá, velho Essa porra é muito ruim Só que é um prédio já, mano Por isso que eu telei, hein O cara ali, senão ia morrer Se a mira da Barry não... Não, Barry não dá, mano Ela sem mira pra mim é pior É um site, velho É o cara, ele até que... É isso, mano O cara me deu capa, velho Tem cara na torre, guys, eu acho O cara tá duro ali, já Pega essa guy aqui, então, Matheus Segurou muito, velho Deixa eu segurar um pouco mais Acho que tem embaixo, ele não... Eu não sei agitar, velho Olha a torre parada Comigo Eu derrubei um aqui e dei um tiro de doze E não queimar a roupa aqui Mas eu acho que o filho derrubou antes Não, matei só esse directif Eita, eu já tô É, mas não, velho 762, 762, 762 Ah, é ligatura Porra Ah, mano, não deu nada, velho Tem bala de 5 com alguém? Tem bala de 5 com alguém aí? É, não precisamos Vou dropar pro pouquinho, meu tio É, Nijama Olha os caras lá na frente Eita, eu tô aqui Porra, Link 20 bala, Link Hum, tá ruim É, na real eu tô 30 a 90 É sério, velho Essa vida é 20 bala Eu tô com 20 bala, literalmente Tô aqui Velho, eu tô com 20 bala Numa e 17 na outra Não tem nem pra carregar Vem aqui, filho Deixa eu dar um treco, cara Vamo brotar lá, vamo brotar lá Os caras já Praia, tá luteada já? Dropa um birico aí Tem? Não, tem, eu já Tá Tem nem kit Vou dropar essa roupa, velho Que roupa ridícula, da moral E3 que eu tô reclutida Brota aqui, filho Tem milho algum caso? Bora O cara joga duro, viu Esquitão aí, não é coisa Ah, mas se enganharam Eu tenho um spray, tá pronto Para, eu tô com o tiro Ah, eu vou entrar aqui no colírio A viagem de carro aí Segura Link, tá meado Tem 11 bala só É um 30x30 Minha frente, Link, eu acho Mano, eu mesmo pra caralho Estão dentro da fábrica? Aham Tá duro, Link, eu tô em choque Tá duro, Link, eu tô duro Tá duro, tá duro Minha frente O que? Não foi Calma, tá tudo bem Calma, calma, calma Tô sem kit, tô sem kit Tô sem kit Dei uma bala Nice Calma, Link, joga demais Ô, namorão Você viu Aquela balinha Os 3 aqui, ó Ô, mano Os cara nem duro Não clica, velho Cara, é incrível isso Tá, agora eu preciso de umas balinhas, aí Sinal de humildade, velho Tem... Chega aqui, chega aqui 3762 aqui, ó Onde eu atropezo o cara ali Só Cadê, deixa eu ver Ah, tem uns loot aqui É 5, 5,6, velho Quase 40 Eu não tenho nem 5, velho Cadê, mano? Cadê, mano? Pegar essas KS Cheguei Aqui, ó Ali é minha vida, mano O cara deixou Peguei 3 com o leite Poxa, bem que funcionou, né Omega O que que tu acha? Ô, foi nice Essa Bang aí Deixa eu te falar, viu Dei uma bangada na cara do monarco Ele puxou pra trás O outro tomou uma balinha só Que idiota, meu Deus Nem telando os caras Outro veio todo empolgado Com uma DP na mão Foi atropelado que nem bem Eu não tenho nada, velho Tô sem porra nenhuma Mega, olha pra mim Eu acho que tá brotando Não, galera, pra me xingar Porque tem 7 nega assistindo E eu nem de novo Olha pra mim Vista tela preta, meu Olha pra mim Alguém tem perigo, hein Mano, eu não tenho Já tô precisando Eu não tenho mira Eu não tenho kit Eu tenho 40 e uma bala Mas eu não tenho nada Eu não tenho nem vantagem, velho Eu tenho 6 com medo Eu quero, mano Quero, quero um pouco Quanto eu tenho? Ah, dá pra ele ter 60 aqui Dropei 30 aqui, Fred Sem vantagem, não Kit, tem um nada Só tem um bala inventado, mano É uma mina que eu joguei Volta aí, volta aí Minha, mano, gente boa Tá jogando com o Skiv hoje, Itaj Tava jogando um minuto hoje A roupa aí, ó Squad tava eu, Mega Eu Mega, eu Skiv E a gente faz um maluco lá Eu amo pra você seroso Mano Vou lutar esse caderninho Tem que aprender a fazer isso, amiga mano eu vou clicar de vou clicar de jk alguém quer bala aqui em 5 vou dropar de volta quer link de volta to sem bala na coisa ta nem vira vou levar mais aqui ta luna louca na Disney Megazord vc tem mira curtei? mina longa sei la eu quero minar longa preciso de cura cura to gabriel ta te traindo oi a coranha aqui link outro m4 aqui 30 bala aqui link tem 3 tem 3 vai ter no pé rapa 2 aqui dentro colete 2 full olha o ocaida olha o ocaida olha o ocaida o ocaida joga duro certeza mano vai o ocaida mano eu to sem mira vendo as duas árvores nossa ai na casa grandona ah nem vou voltar vamos embora 156 156 pra caramba vamos pegar algum spider lá já cheguei mano não tem nada de healing mano eu tenho eu tenho uma dada eu to com o Kip San é mais ou menos isso ai mano na verdade peguei um drapezinho na verdade peça matei bora vamo vamo contigo ah é 3 lugar vio travando muito mega ta travando ai pra ti ta calabia aberta ai vio meu melhor de não perder mais vio 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 Aqui não tô não. Ô meu, é que eu não consigo ver o meu celular, eu olho pelo celular, só tô testando os bagulho da live só. Não posso tá fazendo muito não. Mas geralmente quando trava ela cai. Eu acho que vai virar corto o meu, gente. Isso ele pega as mãos. Rischar algum, quer? Bala de 5 aqui Aumente a mira corta Aumente a mira laser Precisa mano Pega ai Tô sem mira na SKS Então vai em mira laser mesmo Outro colete 2 foi aqui Bala de 5 de novo Carai mano Agora eu tô achando uma pá de bala de 5 Vira 1 kitchen Eu só tenho 1 Aqui Link, a manja ou nem? Você não manja desse bug mano Ficou muito triste contigo Não precisa pular, você tá ligado né? Hum Vai ser ventilador que tá trollando Fogo enfeita porra Vamo para Tá Austin a áudio você comunicando ah tá sabe que não deve dar pedra não sei não o gráfico aqui olha os 4x aqui vei opa, cadê? eu quero ah, minha espelha ta fraca fudendo caralho vei, tem ninguém parece que a gente meia 2 vei aqui, nossa, tem a dp com é... inventa a bola aqui pegar se eu achar extended eu quero to metendo o pé tem o preto aqui, skip ah, achei um kit mano to com um kit só vei sem kit ainda vai trombar com squad ai né irmão abandonei quero assistir esse cara pode ir engratou meu carro não pode ir, pode ir pode ir pra ver ee 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 tropa isso me me Vamos para a frente. O carro está acabando com o gasolina. Pode pegar rapaziada, não vou querer nada não. Só quero o carro passar o link, sai fora. Aí você pega. O carro foi o link. O carro foi da minha mini, caralho. Volta aqui. O carro foi da minha mini, caralho. Não, não vi. Não vi também. Pegou? 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 Pegou. Não vi aqui. Eu não vi por isso que eu estou perguntando. Também não vi, velho. O Freda está bem chatinho. during a cara tinha que andar mesmo. O tropeia. Caramba, meu jogo tá... Mano, vou deixar passar, velho. Pegar o squad que tá aqui dentro. Obviamente. No caso, já ouvi. Caso 245 aqui, é mais a ponta. Agora, na direita? Uhum. É que eu vi. Ah, mano, essa casa aí é mó duro. Era pra rachar, velho. Acho que ele tá no bagulho ali. Na varanda, eu acho. Deita, tá telando ali. Acho que eles já teriam levantado, hein, mano. Mata ali. Quer ver um parado ali? Tudo bem. Como até tava parado. Esquerda fora, fora. Tá finalizando. Tá finalizando. Aqui fora também. Estelando. Boa. Nossa. Um de vida em cima. Tá chegado. Nice. Acabou. Acho que o Mongolia daqui da DP caiu. 4 kit. Eita porra. É impossível, mano. Queimem, 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 queimem. Tô safe, tô safe. Tem que esmalcar. Tô safe, tô safe, tô safe. Cadê, 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 cadê. Desmalcar, relaxe. Ali é 160. Se ruxar, eu tento pegar daqui. Deixa eu passar, deixa eu passar, filho. Calma, calma, calma. Já vi, já vi, já vi. Tá vendo? Boa. Ó o outro ali. Finalizei só. Outra ali da trás do carro. Chegando perto. Bate, bate, bate. Sobe outra. Vai subir ali, cara. Nice. Pulei, pulei, pulei. Pulei, desbate. Tem macho. Vai. Vai. Ok. Mano. Olha esse... Ah, o gás. Viado, esse gás dói, dói. Dói. Quatro por cinco. Vem cá, aqui o guarda. Tá safe. Eu só quero kit, mano. Marcia a merda. Mano, eu tenho seis. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Dá nem tempo de pegar até de pós casa. Vou colocar aqui em cima, aqui ó. Ele é o que eu vou pegar. Foda-se. Bora, bora, bora. Vou botar morro. Pode ser? Morro. Esperar fechar. Pode ser. Morro. Só que eu tô achando que o morro vai sair das casas, velho. Ali ó. Tô volou frio lá na frente lá, velho. Tá muito lag pra mim aqui, mano. Na moral. Olha o FPS. Pode ser em cima nesse morro aí, nadado. Vai perder o valor na drop, hein. Vou parar bem na laborda, velho. Eu vou sair desse leve. Ok, cara aqui. Para, 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 para. Cara aqui. Tem cara aí na direita. Tem cara aí na direita. Me arro pra caralho. Me arro pra caralho. Me arro pra caralho. Dá pra ele. Dá pra ele. FPS tá muito baixo. Esquerda, esquerda. Tem tanta. Saindo do gás, saindo do gás, saindo do gás, saindo do gás. oi aqui também tem mais ainda finalizou só finalizei a usar a adrenalina Tô lutando como se não tivesse mais ninguém aqui 95 Tô brotando, cadê? 95 95 95 da negativinha aqui Dei de uma no... No cara de K3 K3 Fala da pedra lá 75 A pedra da direita lá Ah mano toma 3 Mini 14 tanto a mãe Drop Já vi, já vi, já vi Errei tudo Foquei esquerda, foquei esquerda, foquei esquerda Foquei esquerda, foquei esquerda Não dá um beijo da CLR Dá um beijo da CLR Toma um beijo aqui mano Que não tem mais nada Vou pegar a esquerda deles e vou tomar Gai Que pariu Melhor não viário, tá sem kit? Não, tem 3 tipo... 4x não vira pra mim Caralho Logo tá miradasso em mim viário Se você conseguir tankar eles eles vão abrir pra nós Se você conseguir tankar eles eles vão abrir pra nós Hum Um cara comigo aqui É dois Viara, é dois não só não Cadê? Ah mano esse cara cravado mano, cadê ele? Ah já vi Tá na pedra Viara Ele tá com fogo mano Fudindo cara Vou ruxar não Licka, se eu tá nas vezes eu vou ruxar não Tá Mano eu não vou nem brincar com a SKS velho Vou logo no spray já Galo vai vindo no gás lá com o Friedel Vai vindo dois aqui na direita, direita é dois Ó lá correndo lá Mano no gás lá Vai vindo no gás lá com o Friedel Não vem Correndo na frente Vai correr aqui na frente Vai se apavorar, vai se apavorar Vai se apavorar Esquerda ali ó No gás esquerda Aí ó O mesmo caminho O que? De nada mano Não ia morrer velho Morreram morreram mano Veio que morreram Pegando molotov e granada Veio ele que Segura aí, segura aí E aí Juninho? Mesa mano Vem cá me espera Não Onde? 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 Não aqui embaixo aqui Oi? Boa na direita Galpão da direita lá no outro lado nas árvores Galpão da direita tem ainda Onde? Eles vão sair viado Eles não vão sair Porra Eita porra viado Cai, 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 cai pra caralho Lica Tô me rilando Incomodando Tá, tô incomodando Veado, tô sem Tô sem colete praticamente Vou na km Vou na km Será que o galpão vai subir? Acho que não hein Não tem um Boa Boa Cadê o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Não, 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 não Não, não Foi, foi mal viado Tive que roubar É nóis, dois contra três Ah Tô relando aqui Ah, ele se safe, Lincoln Mano, calma aí Vou ver se tem um colete aqui Eu preciso pra caralho também, velho Preciso não, vou ficar sem Valeu Muito obrigado por deixar com ansiedade Na minha frente, Lincoln Foi um aqui Outro foi na HE, eu acho Nice, foi É nóis, isso contra um Tá, tá dando negócio aqui Colete, colete, colete Um, dois, três, três Calma aí, parça Acho que ele tá, velho Acho que ele tá, velho Foi mesmo, pera até não Nice Eu nunca que eu ia achar aquele cara ali, velho Não vai se fuder, velho Caralho, valeu, guys Nossa, mano Desconectou, velho Nunca que eu ia conseguir achar aquele cara naquele pixel, velho Nunca Cara Cara, no cantinho No cantinho, mano No cantinho, mano Filha da puta, velho Eu achei que era um time, velho Boa, nice play Finalmente uma play boa, velho Graças a Deus, mano Tava aguentando mais, velho Essa play foi na hora, mano Da hora mesmo Tava aguentando mais, velho Caralho, comodei os caras de CLR, mano Na maior hora Eu odeio, mano Ainda mais quando ele fica cravado, confiante, tá ligado Eu tenho medo Eu fico em choque Não, esse LS é louco Da um tiro, já Acabou com o rush Já fico em choque, já, mano Não, mas foi um K, mano Foi um K, por Deus Popo reto Quantos bonecos tava assistindo, velho Tinha nego pra caralho, mas tinha, velho Oi, o Matheus tinha 8 Caralho, velho Nunca não vi, né Fala isso não, que se não A ansiedade fica meu Doze caras chegando Doze Muito golpão Caralho Caralho Todo mundo que nós matou Ficou achando a gente, velho Famosinho 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 O que cê falou Última a gente vai morrer de love Fica vendo Vai morrer de primeira queda Que mais que é? Melhor, velho Tá maluco Agora o último embrasou, pai Agora é pouco Grazonado, velho Ó, vai ser cheirado até a morte Pra ser arrombado Vai morrer Caralho, o lobby O lobby tá forte hoje, hein Vem cá, vingar É o que? O lobbyzinho, noventa e cinco e oito, nego Ah, é sábado, velho Sexta Duas e cinquenta Peguei A calça eu não quero não Essa calça é muito feia Mano, essa jaqueta é muito bonita Mas ela deixa você com Um Mó gordão, tá ligado? Gordão Uhum Peguei Pega o vento Cês tão fazendo troca troca aí no cantinho Caralho Caralho, olha esse casaquinho, hein Fredão É maluco Bota a máscara aí e tira o chapéu por dentro Ah, eu não tô com a máscara Meia, mano Pelo amor de deus, cara Ah, não Ei, vamos de base Vamos de base Vamos de base lobby Lobby Simulator O problema do... Mano, a única dificuldade que eu tô dando pub é só sair vivo do início do jogo, velho E sair do início em braço já não era, mano O início que é chato, mano, a galera telando, dando a vida, querendo só finalizar Ah, é um saco, velho Ó, tem um squad com a gente, eu tô na frente Ô louco, já vem Tá na frente, tô primeiro de... Vamos na frente de geral, velho Quer ver eu não achar a arma, velho, que não vai renderizar Aham Posso quando tu quiser Hum, os dois já bruxou Aí, ó Cadê os caras? Cadê os caras? Não sei Caiu o 3 de nossa garagem Caiu comigo aqui, ó Caiu no fundo O jogo tá renderizando ainda, tô travando pra caralho Aí, meu parça Tem um 12 aqui, ó Ah, cara, uma lotava em mim Tô renderizando ainda, velho Tô com medo de ficar preso Tô com medo de ficar preso Tô com medo de ficar preso Vai em cima da arma aqui, calma aí Aí, pronto Tô sem colher, tem capo hein, guys Pronto Pode ir, pode ir Vou pular nada aqui, guys Cheguei, cheguei Ah, tá aí na frente Tô preparando Aqui, cara, galera Aqui Linka, 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 linka Linka Tomeu muito Calma, como esse cara não cai pra mim? Desculpa, bebê Eu não gosto de roubar aqui, mas as horas é mais Tirei tirar o x1 com ele Vou dar um medo de andar sem capo e sem colhert, mano, na moral SA, né? Vai tá duro aí atrás da parede Na minha frente, linka Subi no prédio Não vou nem atirar Prédio do meio Subiu Bora pegar aqui, bora pegar aqui Sem capo e sem colhert Espera os moleques Vamos ficar aqui na garagem e espera os moleques Eu tô com 26 balas nesse cara ali Tem vida aí Tem um birico Que? Que?! Ah, também aqui da direita aqui ó Gramado, gramado Clicê se senta ali Não finaliza, não, finaliza não, finaliza não Finaliza não Finaliza esse doente Bota mão, bota mão, bota mão Tô voltando, tô voltando linka Tô safe, tô safe, tô safe Tô bota mão, bota mão, bota mão, bota mão o que tá fute pepe lima o meu deus na bota aqui ninguém tá aqui na garagem comigo a tentar embora daqui é esse quase inteira quase inteira foi inteira um também fácil e peguei a minha casa nossa tem mais um aqui ó vem na garagem isso pegou de costas para o moleque para o moleque e é o que está escondido e parte aqui tinha aqui aqui vou dropar vou dropar aqui fora O que eu vou fazer com a Tommy Gun? Não, na garage... To safe, to safe, telando na garage 85! Carro ou lá no fundo? No fundo, lá no fundo... Pra não falar que não acertei, eu menti... Ou vou dar uma unha... É contigo, é contigo! Não Granada Granada, granada, peraí Outra squad, mano, tá de brincadeira, velho Eu não tenho bala, guys Joguei smoke errado ainda Tá aí em direção dos pés, mano Não pegou, não Tá roxado Tá roxado, tá roxado Naga Olha esses caras Eu não quero, tô tendo aí Quanto tempo esse cara tá aqui em cima falar pra mim? Direito Ele matina, velho Uhum Quanto são? É um só? Não Acho que é um squad Um squad com esse medo, velho Deve ir passar lá atrás da garagem Olha lá Tem bang aí Tem, vamos lá Vou passar Vou fazer lá Acho que chegou os dois Ah, eu fumo muito Puta, relaxa Só um H&E Ele tá Ruim pra caralho Nem telando os cara não joga, velho Não adianta É, ele fez vocês de H&E, velho Deixa eu me jogar a toa ali 10 H&E Pelo amor de Deus Dois caras Rotacionou tudo Sabendo que vocês já estavam mortos Tava sozinho Rotacionaram aquilo tudo São Paulo Não bater em frente comigo Tão jogando demais Não, o mais engraçado é quando Aí da tela, tá ligado? Ele não mata, mano Eles são mais foda, velho E eu tava sem vida ainda, velho Pelo amor de Deus, mano Tem como, velho Olha os mais próximos da gente É, é Nossa, só os caras onde tava, velho Era o puto que pariu, velho É, bem-vindo ao TPP Vou fazer aqui, né, guys Só aceitar e chorar Será que um dia vem FPP pra essa porra, velho? Eu acho que não O jogo vai farinha A gente não vai jogar FPSA, velho É um sonho, mano De jogar FPSA, velho Mano, essa máscara aí eu já gastei 200k nessa máscara do Link aí Não consegui pegar ela, velho Máscara lá que o Freire tá usando o Link não, cara Eu até desisti já, mano Eu acho que eu peguei na sorte Tô tentando pegar ela Tô tentando pegar ela e o colete de motoqueiro Não consigo pegar esses dois Aí eu morro pra um cara Que anda agachado, tá ligado? Tá lá com o colete de motoqueiro Sério, tem um amigo meu que tem 15 dias de jogo, mano Ele tem a balística, velho Balística? Eu não tenho, eu não tenho até hoje Mano, quando liberou a caixa permanente Tá ligado? Pra você pegar Quanto vocês quiserem Eu gastei 500k na caixa do casaco Eu queria o vermelho ou o preto E eu só peguei o marrom e o cinza Os vezes que eu queria eu não peguei, mano Juntei 500k à toa Eu gastei 300k pra pegar um casaco Porque na época, antigamente No começo do pub lá Era tipo, você tinha que pegar 7 caixas na semana E não dava pra você pegar mais Era foda-se, tá ligado? Sem sentido algum Pra T-T-X e tal, mãe Valeu, minha boa noite, mano Até mais Hip Hip SA? Acho que não, tá cedo ainda Vou dar umas 4 horas da janela e dá hip Só bugou o log, né? Isso é feio de dinheiro Seu lei da agosto todo mundo, eu juro Vocês aí na frente Eu buguei Vou botar duas vezes o lobby aqui, calma aí Ô Mega, se o Mixer já aconteceu de ficar bugado, velho Tipo, não aparecer a imagem do streaming que você tá tendo a assistir O meu tá, velho Tá tela preta e eu não sei, mano, como eu faço pra ver Que conexão, cara Tá maluco, velho Tô transmitindo o bagulho em 1080p, velho Como você vim falar que é a internet? Ah, vai se fuder, você não sabe porra nenhuma também Ih, caralho, começou a partida Começou vocês aí? Não, começou aqui também Começou aí não pra ti? Ah, mano, começou pra mim e pro Mega, velho O jogo fudido, cara Sério, mano, meu tá tela preta aqui Carrega o chat, carrega tudo Não é conexão, velho, vai se fuder, cara É, mano É Como conexão, Mega 70 Mega no seu rabo, caralho Tá, então me fala Como eu faço pra resolver Como que eu faço pra resolver Como que eu faço pra resolver, então Tá, 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 tá Só que eu não sabia como resolver com o sujo Fala pra mim Ah, então tem que ter um outro Wi-Fi pra me assistir Nice Vai tomar no cu Lendo isso aí Não, não é travando É só tela preta Tipo, tem uns streamers que eu consigo assistir, tá ligado? Mas eu não consigo me assistir Caralho, Mega Não sei aquela boca de ouvir, velho Que cara Não, não, na moralzinha, velho Se eu clicar em outros streamers Eu consigo assistir Se eu clicar em meu não, eu consigo, sacou? Porque Deus fez Duplo pra julgar outras pessoas Não, assim mesmo É, não entendo Aí quer ver, eu vou clicar no randuzinho aqui, ó Não tem como ser conexão, velho Tem sentido, cara Ó, entrei em um Entrei em um randuzinho aqui, ó Foi Não sei qual que é desse mixer, velho Tomando o cu, cara Não consigo mexer, viado Não dá pra mexer Se eu tivesse com o PC configurado direitinho Pá, dava Mas Pelo Só Como eu tô abrindo direto do Xbox Não dá Ele captura, assim A sua A sua rede E foda-se, velho A minha é 720, velho Captura de De vídeo Transmissões Acho Não consegui ver, não Depois eu vejo lá Depois eu vejo lá Antigamente eu conseguia transmitir Ô, Mega Dá pra você entrar aqui, mano Por favor Antigamente eu conseguia transmitir Atrás do meu Xbox Mas agora não dá mais Não sei por que que eles tiraram isso Pelo mixer mesmo, tá ligado E agora não rola mais Agora que chegou dando play Bora, filho Não sei por que que ele Boa triste mano, antigamente eu conseguia me assistir, agora eu não consigo mais, caralho Toma no cu Não, não assistindo, eu quero ver como é que tá, caralho Eu consigo ver o chat só Antigamente eu consegui, agora eu não consigo mais não Deixa eu ver se tem atualização no Mixer aqui no Play Store Deixa eu ver, 10 Mega É, eu vou atualizar aqui, eu tô atualizando mesmo, não tem sentido, velho Não consegui assistir, cara Uhum É só um PC pelo menos, dá pra fazer live suave Uhum, eu não sei, então É, eu vou Uhum Dá lá, é que vai, hmm, 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 hmm Uhum, hmm, 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 só pra manter minha internet, se eu acho que eu vou manter duas só pra me assistir e tomar no c** que bala cara, não to chupando bala nenhuma não caralho, é mania cara, é pra esse tomar no c** eu comi todos os dias, sabe que eu não chupo bala nenhuma só chupar rola é, só chupo rola safadão piadista, humor, humor, 100% na like la lua choraste? com alguém com alguém com alguém to ligado com alguém com alguém rs 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 Nesse rumo aqui ó Nesse rumo aqui mano Não é tão perto mano tu nunca vai conseguir A vida injusta pra quem gosta de ficar perto Mano ta indo mano ta ficando foda-se Vai tomando co Eu faço isso direto só que no vermelho Aí ó fiz aqui otário Chupa meu pau aqui ó Mano eu não lavo mesmo mano Muito triste Não sei o que é Eu consigo ver pelo youtube pelo menos Porque eu consigo retransmitir no youtube Pra mandar pra assistir Ver se ela ta suave lá Qualidade é mal boa mano Então ta 1080 É abaixo disso é full pixel só Ta 1080 mesmo Deu ano que eu nem consigo ler não né Queria muito mano Tem uma câmera só pra filmar minha mão E parar com esse bagulho de MT Mano ia ser uma mil maravilha Muita nega vermelha Vermelha nice Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Essa música é muito boa velho Eu lembrei dela por causa do Ricardo Millos velho Bota a companhia ali velho Vem lá Lá, Lú, Lá, Lú Oh, bom, não deixa eu Friado Friado Que era que eu confio Eu tenho jogado muito Friado Lincatoxico Lincatoxico Eu Nossa Mas Nem foda Aqui eu não vou a pau pro lado esquerdo É bot É bot Soco, mata Soco Caralho, o moleque ta me pãozado no borde pra mim Caralho, eu piquei aqui Vamos ver no soco, olha lá Vamos ver no soco Caralho, meu pau pra você Pelo dia da lavagem Mano, sempre quando eu vou brincar com esses roupinha branca Ele me caga uma HS e me finaliza no primeiro Não, não Não dá, velho O mega ta ligado, eu falo O cara aqui me telando, ta brincando lá E eu fui olhar pro cara, o cara me matou Primeiro spray É que tipo Neto Tem um Meio no meio mesmo De novo Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Eu falei pra fechar a porta, otário Cadê o cara, velho? Nem sei da onde é, mano Acho que é lá pro... 40 Aqui Tem um Não é isso O cara errou um tiro de VCS Capacito Vem Tava muito perto, deixa eu ver É ele mesmo... Nossa, o cara ta com 300 balas de VCS vai em casa o que quer falar que é que eu não consigo? que 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 a? que 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 a? eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu to de AKM mega eu sou do teu clube o link é toxico o link é toxico to de berry mega 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 droppa 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 cara taruuu sai da frente carai aqui 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 link ó vou até botar no tpp que você ia aprender ó ó o o o o mano eu só fiz isso uma vez velho foi mó sem querer mas foi uma play da hora que eu fiz velho da pra fazer mas é mó treta não não deixa eu te ensinar tu quer me ensinar eu vou te ensinar então cara só pode fazer linka também você ta aprendendo igual a hora cara vem cá 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 cara vem cá cara caralho Matheus ta mais chato mano tem que acertar o time demais mano eu acertei uma vez só velho é olha isso muito difícil aqui ó por que que eu vou querer ficar pendurado ali pra matar o cara ali ó não cara não tem sentido velho velho é o 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 da vida desse bicho velho pelo amor de deus mas nem cagou no nocaute certeza velho ah 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 tem umas seis aqui comigo aqui ó eu quero Um lado da outra, velho. Tá aqui no primeiro galpão da esquerda, velho. Galpão da pedra. Vamos lá no seu clube. Tem a X4 pra mim aqui do lado. Mesmo galpão. Ó, mas tem os colegas de 13 aqui, ó. É, tem, velho. M4 tá sem nada, velho. A mim também. Não dá onde eu tirei essa música, mega. Do Ricardo Milo lá. Tu viu lá o que eu postei lá? Não. Vira essa música lá sem querer. Cadê esse X4? Tem esse galpão da esquerda, hein? No começo. O que você fez? Não, Lick, é só repetir o refrão, Nicolas. Não, foi o refrão só, Nicolas, pelo amor de Deus. O refrão tá bom. É, o A, é. Essa é a parte da hora, tá ligado. Não precisa ler essa carta que eu já mando a f***. Que rico. Com o inglês todo engasgado, velho. Pelo amor de Deus, Lick. Olha o cara descendo aqui, cara. Na minha frente, virando. Tomou capa. Na pedra, dois. Um descendo, mais um. Morri. Turtelana. Mano, eu tô em choque de morrer porque o Lick já me derrubou, velho. Morri. É que eu ia dar três, mano. Porra do Lick esse arrombado. Vou até brincar com a Taeme aqui. Mano, pega esse cara da pedra logo alguém, por favor, velho. Flanquei esquerda aí, na moral. Outro espadinho, ele veio, outro espadinho, ele veio. Não tem um corredão. Outro espadinho, ele veio. Porra, quase que eu morri, velho. Ah, mano. Meu Deus, velho. Então, a gente tá aí preso? Não sei, direito ali, na rua, perto da rua, eu acho. Eu não vi, mano. Só tomei e tiro pra c***. Que isso, Nico? Eu dei duro pra ele morrer, mano. Olha o cara, vai tomar no cu. Só tem um no jogo, mano, da p***. Porra, quem mata esse cara, pelo amor de Deus? Matheus, por que que eu dei uma que a outra? Não vejo, Matheus. Eu só quero que você mata, cara. Olha só uma rua aí, acho que eu tô mal, mano. Não, acabou. Que lá eu já fui. O outro lá é atrás, lá. O outro lá, lá, lá. Coitadinho, mais morto. Ah, vou matar esse cara. Vamos matar lá. Vou lutear aqui. Ah, que tem dois pra mim, mano. Coitadinho. É né, smoke aí. Eu tô luteando. Eu tô luteando. Eu tô luteando. Negativo. Negativo, vambá, vem. Eu sei, filho. Tá para a mão. BSS. Não tem kit, não tem kit, não tem kit. Oi, sai lá, sai lá. Eu tenho kit pra dropar aí? Caralho, mano. O alvo, mano. Vai tomar no cu, mano. Eu vim pegar os kits desse cara, velho. E 762, eu queria mais. Deixa eu... Deixa eu... Dá essa pedia, bebê. Essa pedia. Cadê? Olha o kit aqui, ó. Olha o kit aqui, ó. Peguei, cara. Tá assim. Peguei, valeu. Tô de coronha, velho. Tô metendo o pé aí, mano. Nossa, caramba. Filenque. O que você vai pegar aí pra mim? Vou sair fora. Carro. Motinha? Vai passar aqui no meio. Vai não. Vai. Corota, corota. Não, deu a volta. Mano, na minha frente. Mano, na minha frente. Um cara, um cara. Squad não. Tá subindo o botcamp. Entrou o botcamp agora. Não atirei. Entrou o bot. Não vai nem atirar, mano. Vou lá pegar o trocadete. Eu tenho um kit só, velho. Vou meter o pé, mano. Eu tenho só dois, é. Toma aqui, tem nenhum. Toma aqui, mega. Tô com três. Qual colete que você vai pegar, me... Ô, Lincoln, sai fora, Lincoln. Eu ia pegar o colete de volta, mano. Nem sabe qual colete eu vou pegar. O três, que tá ali embaixo. Aham, filhão. Ah, qual foi, Lincoln? Meu Deus, humildade. Qual foi? Eu não tenho colete também, mano. Eu também não tenho, mano. Humildade pra você. Não, não. Não tem baguinha especial no mundo. Mesmo, então. Vai cair de novo. Tá fodido. Caiu três vezes. É, mogulade. Apanhou, apanhou. Apanhou. Apanhou, me deu um, dois, soco. Não vai parar, meu irmão. É dor, dor, dor. Tá aqui na rua, cara. Eu pinei pra caralho. Na esquerda aí, mesmo. Não vejo. Ah, mano. É essa aqui, velho. Ah, Deus. Os caras pararam lá. Uma pedra, velho. Sem vida, sem nada. Esse cara tá fazendo roucais, velho. Bom, vejo. Sei não. Tinha tantas árvores, como é que eu vi com aquela ali? Era a primeira, era de cima. Não era ela, não. O meguinha tem um biriquinho aí pro teu amigo, ó. Tinha tantas árvores, como é que eu vi com aquela ali? Eu não sei se eu sou essa porra. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui na... Antes de dar, é só direita e link. Agora ainda tem granada nele ai Os caras ta assinando em nada Os caras aqui não tem porra nenhuma também mano Nada, nada, nada Ai teu pé hein Só com kit Eu tenho 0 kits Tem que chegar até dentro né 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 15 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 21 21 22 o 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 costa 335 305 esquad 305 errei o cara parado 2 no morro e 1 para a direita aí, com o Mega Faltou o último com o Mega Acho que está comigo, hein? Eu não tenho tempo de tirar o zoom da mira, nossa o outro aqui, eu tive que colocar TPP, velho, não dava, esse morro aqui não dava jogar no FPP, esse aqui eu entrei em choque, pera lá, meu Deus, velho, ai, me limpei nada, caralho, já achei, ai, M4, furo não tem como não, velho, é vral que vral, caralho, tem que ver, eu já vou fazer SLR, vai se fuder, mano, ela é quebrada, mano, quebrada lá não, é horrível, velho, que? SLR é horrível? Nossa, porra não tem quebrar não, velho, alguém me fala, alguém me fala se tinha um colete 2 no... Cara, nesse luxo, ele sumou igual aqui, deve ser... Tem um cara que eu deixo a capa ainda, é... Mano, eu deixo a capa no cara lá de cima, não é Thiago? Ah, meu Deus do céu... Tá correndo não aberto? Direito ali... É que ele tá safe, velho... E colete 2 full no drop, Linka, fala nisso... Não, eu peguei já aqui, tô back... Qual é a call, guys? Vamos prestar atenção... Morro, 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 esquerda... Zero HA aqui... Acho que não, porque tá muito na borda, amigos, cara é cruzão... É, mano, eu tô flanqueando no máximo, no máximo, não tô vendo ninguém, velho... Tô vendo, tô vendo, Mega, tô vendo... Tá lá na ponta, tá aqui, tá aqui, Mega, ó... Tá aqui, ó, tá aqui, ó... Ó, vou marcar, vou marcar... Marcar no mapa, não vou marcar nessa porra aí, ó... Cadê, cadê... Já vi, tá subindo um... Vou pegar esse... Vou pegar esse morro aqui, mano... Tá certo... Pra play é assim, mano... Vai acostumando... Vou jogar com ele, carrega nóis, mano... O cara tá subindo... O cara a cara com vocês... Tá de guile... Vamos lá já... Tá em choque já... Porque esse aqui machuca... O foda é que eu não sei condição... Acho que é dois, acho que é dois... Não... Pra esquerda, pra esquerda... Não, tá lá pra frente... O cara me fez lanquear tudo isso pra... O mano, a gente tá fruto sim... Ó lá, tô vendo uma aqui na... Me pelando aqui... Tambo... Eita porra... Malucu, vai mano... Três tiros... Alguém dá um tiro nesse cara... Pelo amor de Deus, velho... Destruindo você... Pode, pode... Muita escala hipfire, mano... O cara tinha rambão e ia ficar 12, velho... Beleza... Na moral, sério... Aham... Esse LR não tem como, filho... Não tem como... É, se eles contarem três... M4 foi boa, mas a rambão é rambão, parça... O cara que falou... Prrrrrrrrrrr... VRA Bare uilO... Nunca perdi ont com essa porra... Nunca perdi O JessleriR Full, mano... Nãm... Ah lá no... Não sou muito fã não... Lão no... Lá no 5, lá no 5, lá no... Tomou duas lá, não morro aí, na outra frente, 330 mega Tomou uma já, não morro aí na outra frente E o outro os dois na pedra lá Olha a pedra, Linka, primeira da esquerda aqui Mano, calma, é na mais esquerda Matou na HE Não quer dar aqui, porra Olha a pedra lá, full direita Vamos na panela, vamos na panela, vamos na panela Bora, vai lá, deixa o Linka brincar, 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 vai lá Linka, eu não vou não que eu não tenho Vai lá, vai lá Eu não tenho panela, você não tem não? Tem, tem, tem Cadê ele? Vai lá, vai vocês, cadê ele? Eu não consigo ver ele ainda Na pedra, na pedra Porra, o cara tá do meu lado aqui, vió Joga mais moco, vocês falam que há, já que não tem stand, velho Vai lá, vai lá, vai lá Coitado do cara, velho Humildade isso aí, viu, só pra falar Humildade, porra, que isso E lá se vai o nosso SA, só amanhã, guys Já se vai, será? Oceania aqui pra mim, velho Na, e lá se tchau, 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 SA Maravilhoso FPP, será que tem alguém jogando? 30 segundos FPP, guys Vamo ver Bora, bora, bora Não, bora no, na, na custom War Mode Tá louco, acabar com os caras Ah, War Mode não, o War Mode é muito chato, bicho O War Mode não, se for um 10-10 lá, eu cola O War Mode não quer não Não sei se vai colar lá, tá suave Ó, FPP, War, Miramar, SA É essa ou não é essa? Tá suave, eu vou continuar no FPPzinho aqui, mano Se for eu jogar lá, tá suave Não vai rolar, meu amigão Por quê? 30 segundos? Como que não vai rolar? Caralho Caralho Tipo, para de falar assim comigo Deu pau no seu vídeo Hihihi E aí, perdão Vamos de gol, moleque É, porra Vai tomar no teu cu Tá parecendo uma feminista, caralho Caralho Tipo, cara Frida, tá aí, mano? Uhum Tá com voz de tristão, mano Na moral Pô, cara Vai电ia Com voz de tristão Tchau 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 Alegre 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 Tem uma Deveja Com a Deveja Seca Tem que dar gol de novo, você tem que dar gol primeiro que eu, mas você não buga. O link é tóxico? Já tem como, não foi? O link é tóxico? O link é tóxico? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí